Conhecer é viajar entre diferentes realidades e perceber que o mundo vem e vai em uma grande ideia, onde um depende do outro. Educar é uma ação conjunta de governo, professores, alunos, comunidade, entidades e movimentos sociais. Desde 2003, a Secretaria de Educação assumiu como uma política pública do Estado a educação do campo. Esta ação não se restringe somente a comunidades no perímetro rural, mas aquelas que possuem características que revelam práticas econômicas, culturais, políticas e sociais típicas do campo e juntas fazem a cultura do Paraná. A educação no campo respeita os acampados, trabalhadores rurais sem terra, que organizados promovem a luta pela reforma agrária. E os assentados, trabalhadores do campo, que em função de suas organizações políticas conquistaram a terra para viver e trabalhar. É uma educação que atende os faxinalenses, pequenos produtores que vivem principalmente em terras das matas de Araucália, que ocupam e usam estas terras de forma coletiva para a produção de alimentos e para a criação de animais. E também os Ilhéus e Ribeirinhos, pequenas comunidades localizadas nas ilhas do litoral e nas margens dos rios do interior do Paraná, que tiram o sustento da pesca artesanal ou da produção de alimentos. Uma política pública que valoriza os quilombolas ao preservar as tradições de suas comunidades. As escolas de educação do campo são também aquelas que atendem os pequenos produtores, assalariados rurais temporários, boias frias, atingidos por barragens e arrendatários de terras. Historicamente, a educação rural, quando ela existiu, ela foi numa perspectiva apenas de instrumentalizar os filhos do camponeses para o trabalho no campo, como empregado no campo, ou para ir para a cidade para ser empregado na cidade. Porém, a educação do campo rompe com a educação rural, porque ela passa a pensar o desenvolvimento local, a produção familiar, as potencialidades existentes na comunidade, a cultura da comunidade. Então, essa educação, ela precisa ser, ao mesmo tempo que dê as condições para os alunos de conhecimento de mundo, de sujeito, de formação de um sujeito crítico, mas que também preserve a sua identidade, a sua cultura, que não tente modificar isso que já é próprio, que já está inerente a cada sujeito. Tudo que o professor passa para nós, eu passo para o pai, a gente faz, tipo, em matemática, você, o professor, ensina a medir a terra, em ciências, ensina a preservar o meio ambiente, fazer curva de nível, né, para não ter erosão, essas coisas. Então, é coisas que ele traz à escola, que a gente pode usar no sítio, coisas que ele leva do sítio, que ele pode usar na escola, não é? Em 2000, existiam 318 estabelecimentos públicos estaduais para atender os sujeitos do campo. Hoje, o censo registra a existência de 423 estabelecimentos. Em uma pesquisa recente, realizada junto aos núcleos regionais de educação, este número subiu para 584 escolas. Em 2008, o censo registrou 131.108 alunos matriculados nas escolas e colégios estaduais do campo. Hoje, as escolas do campo não são só as do perímetro rural, mas também de distritos com características do campo e que recebem trabalhadores rurais. Eu vejo uma grande evolução com relação ao ribeirinho de 10 anos atrás com o ribeirinho de hoje. Sem contar com o meio de transporte deles, que hoje eles têm um barco, eu digo, com uma estrutura ótima. Nós temos uma vez por semana aula de informática. E esse aluno, então, que está vindo lá da ilha, ele também está inserido aí nesse processo tecnológico, né? Eu sempre tive orgulho de morar aqui, porque quase todas as pessoas que eu conheço, elas falam assim, que legal e tal. Eu nasci aqui, meus irmãos foram criados aqui. Todos eles aprenderam o que é morar na ilha. Por isso eu quero levar essa história adiante. Eu vim para cá quando eu tinha 14 anos, que eu deixei de estudar, estava na sexta série. Naquele tempo, não tinha barco para estudar. Meus irmãos, eu tinha mais quatro irmãos que estudavam, eles pegavam bateio, um barquinho de arremo à noite e iam estudar à noite na cidade. Como a gente era mocinha, minha mãe falava, mocinha não dá para ir não. Aí a gente não foi. Se tivesse um barco desse, sim, na minha época, que buscasse as crianças para estudar na cidade, eu teria que estudar. Aqui na escola, a gente percebe que as crianças, as famílias, conseguem trazer para dentro esse sentimento de pertença a uma classe. Uma classe trabalhadora, uma classe que foi expropriada do trabalho. Eu acho que é uma lição para nós, educadores também, perceber que a gente pertence a essa classe e que temos que pensar a educação do campo voltada à classe trabalhadora. Pensar uma educação que tem que priorizar pelo direito desses sujeitos a educação, a escolarização e a própria humanização. A educação do campo, a partir do momento que ela está sendo valorizada, nós estamos evitando que muitas famílias deixem aquilo que tem e passem a ir para a cidade formando as favelas. Então eu vejo que a educação do campo, se nós tivéssemos tido, alguns anos atrás, a partir da década de 80, este olhar que temos hoje, eu acredito que nós não estaríamos enfrentando tanta violência, tanto problema nos centros urbanos. A escola, ela está direta e indiretamente influenciando a vida de toda a comunidade. Diretamente naquelas crianças, naqueles jovens e hoje até mesmo adultos que estão continuando os seus estudos ou que retomaram os seus estudos, muitos deles depois de 20, 30 anos que pararam de estudar. Eu precisava atravessar de canoa remo, sabe? Quando surgiu a oportunidade da quinta e oitava, pô, pra gente foi uma bênção, sabe? Não precisar sair daqui e tudo mais. Até a nossa foi a primeira turma a se formar da quinta e oitava série aqui na Ilha das Peças e a gente fez com que esse ensino ficasse. Pra mim, que tenho irmã pequena, que ela está fazendo hoje, poxa, foi uma conquista muito grande pro povo da Ilha das Peças, sabe? Porque no meu tempo nós estudamos até a quarta série e a gente gostava de estudar e não tinha como. Então a gente repetia muitas e muitas vezes a quarta série. Meu, quanto é valioso uma escola como essa aqui. Que não se separa dos pais, não se separa da casa deles. A escola influencia a comunidade toda, porque além de estar no centro da comunidade, hoje ela é o centro das atenções da comunidade. Porque a gente não é mais pequeno como é. Hoje, uma escola de qualidade no campo é uma política pública garantida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. É o homem do campo, com a sua cultura e respeito pela terra, caminhando junto com a educação. É o homem do campo, com a sua cultura, caminhando junto com a sua cultura, caminhando junto com a sua cultura. Legenda Adriana Zanotto